Eu sou a Raquel e eu sou enfermeira, sou enfermeira especialista de terapia intensiva em cardiologia e trabalho hoje no HC de Goiânia. Então, assim, pra gente começar a falar e entender um pouco de cardiologia, a gente nem precisa decorar a circulação sanguínea, não é isso, mas a gente precisa ter uma ideia de como que funciona. Porque a partir do momento que você compreende com a circulação o que o lado direito, o que o lado esquerdo é responsável, então você começa a compreender alguns sinais e sintomas que vão acontecer, seja na insuficiência cardíaca de descompensação, no caso de bomba direita ou de bomba esquerda. Então, se você sabe, entende, você já imagina o que vai acontecer. Então, assim, de uma forma muito resumida, a bomba direita, né, o sangue, ele chega pelas veias cavas superior e inferior, segue pro ventrículo direito, que vai pra artéria pulmonar, e daí segue pro pulmão, que faz a troca gasosa. Então, a gente entende que o quê? Com insuficiência cardíaca à direita, uma falha de bomba à direita vai fazer o quê? Provavelmente vai causar hipoxemia, certo? Então, assim, lógico que tem outras coisas, mas esse é um dos principais sintomas de um paciente que tem falha de bomba direita. E a bomba esquerda, o sangue sai do pulmão, ele vem pelas veias pulmonares, chega no átrio esquerdo, passa pelo ventrículo esquerdo, e a partir do ventrículo esquerdo vai pra artéria aorta e, consequentemente, vai ser bombeado pro restante do corpo. Então, a gente sabe que bomba de esquerda, falha de bomba esquerda, tá muito relacionada ao quê? Tá relacionada à bomba cardíaca em si. Então, falha de bomba esquerda está relacionada a, normalmente, hipoperfusão, que, no caso, o sangue não vai conseguir chegar de forma adequada pro restante do corpo. Então, você, tendo mais ou menos isso, você começa a entender um pouco mais da fisiopatologia, das principais doenças cardíacas e as principais consequências e as complicações. Os principais exames pra diagnóstico das alterações cardíacas, né? Em primeiro, os exames de imagem não invasivos. Eletrocardiograma, que é o principal, até a própria monitorização cardíaca que a gente tem na UTI. Então, tipo, o exame mais fácil que tem é a beira-leito, raio-x de tórax. O eletrocardiograma não só vai avaliar o ritmo, né? Dá pra você ver várias coisas num eletro. Dá pra você ver anatomia, né? Tamanho de ventrículo esquerdo, além de outras alterações. Raio-x de tórax, né? Que, no contexto da cardiologia, vai avaliar tamanho da área cardíaca, vai avaliar se o paciente tem congestão ou se não tem congestão, até porque nem todas as insuficiências cardíacas, esse termo de insuficiência cardíaca congestiva. Então, esse termo é um termo que a gente usa, não é que ele esteja errado, mas é porque nem toda insuficiência cardíaca está descompensada por uma congestão. Ela pode estar descompensada por uma infecção, ela pode estar descompensada por outros motivos, e nem todas elas vão causar congestão. Às vezes podem causar outros tipos de coisas, outros tipos de consequências. E aí vem o ecotranstorásico, o ecotransesofásico, a reacionância magnética cardíaca, o espectro de perfusão miocárdica, que é a cintilografia miocárdica, o PET-CT, né, de área cardíaca, que também vai avaliar a miocárdia. O PET, né, o PET até muito utilizado na oncologia, o PET-SCAN, ele é uma tomografia bem mais... Você consegue ver, mas onde tem perfusão. Então ele é utilizado muito... É um exame caro, esses exames assim, são mais caros, porque eles vão avaliar, normalmente, pacientes pré-operatórios. Então são pacientes que infartam, e aí vai fazer uma revascularização. Normalmente isso acontece mais em serviço particular. E aí eles vão fazer esses exames para ver onde que tem perfusão, o que é que eles podem fazer. E aí a mesma coisa da ANG-TC de coronária, e o teste ergométrico são os exames mais utilizados na cardiologia. Os exames invasivos, né, o cateterismo, que o cateterismo, ele não é só de tratamento, né, ele também pode ser diagnóstico, então às vezes o paciente... Acho que acredito que quase 100% dos pacientes antes de fazer revascularização, ou a maioria das cirurgias cardíacas, eles vão fazer um cateterismo, né, para avaliar a circulação das coronárias. E os exames de sangue, né, que os principais são o BNP, o pró-BNP, as troponinas, TIAI e CQMB. E aí o BNP e o pró-BNP são as enzimas, né, que, desculpa, são os hormônios que são liberados pelos ventrículos. Então quanto mais hormônio você tem, mais você consegue perceber que o ventrículo está sendo utilizado, em termos mais, assim, para a gente compreender. E a troponina e o CQMB são muito utilizadas, né, no paciente com infarto. A troponina, a gente sabe que hoje é o exame de padrão ouro para infarto, porque ela tem, ela é mais rápida e ela é muito mais sensível ao músculo cardíaco do que o CQMB. E aí, falando um pouquinho da nossa realidade, aqui no HC, e os principais pacientes que a gente tem hoje, que a gente recebe, os principais distúrbios cardíacos que a gente recebe na UTI, é a IC descompensada, o choque cardiogênico, a síndrome coronariana com e sem supra, as cirurgias cardíacas, né, os pós-operatórios, e algumas arritmias com repercussões hemodinâmicas, até porque nem toda arritmia precisa ir para a UTI. Arritmias que apresentam instabilidade hemodinâmica. E aí, falando aqui um pouquinho sobre o que é insuficiência cardíaca, né, a insuficiência cardíaca, ela é uma síndrome complexa, no qual o coração é incapaz de bombear a sangue, de formar, atender às necessidades metabólicas tissulares. E aí, ele pode ser causado por alterações estruturais, né, de anatomia, enfim, ou das próprias funções cardíacas. E ela acontece, né, ela altera a função cardíaca e isso faz o quê? O paciente apresenta sinais e sintomas de baixo débito e, às vezes, de congestão pulmonar, às vezes, de espinéia, às vezes, doutorássica. E isso vai depender muito de cada paciente e da fração de injeção ou da pressão da artéria pulmonar. Vai depender de como está, de quão lesada está a bomba cardíaca desse paciente. E aí, os principais fatores de risco desses pacientes é hipertensão, diabetes, deslipedemia, obesidade e idade. E aí, vale só falar que a insuficiência cardíaca é uma doença progressiva. Eu não vou te falar que ela é uma doença degenerativa. Ela é uma doença progressiva, se não tratada. E, na maioria das vezes, mesmo se tratada, ela vai piorando com o passar do tempo. O que é esperado é isso. Então, às vezes, esses pacientes com insuficiência cardíaca, eles têm várias reinternações, principalmente os pacientes que são acometidos de insuficiência cardíaca mais grave. E aí, assim, falando sobre os tipos de insuficiência cardíaca, a gente tem a insuficiência cardíaca sistólica e a diastólica. E a sistólica, normalmente, está relacionada à bomba esquerda, né? Então, é uma contração. A contração do miocárdio está prejudicada. Normalmente, ela está com a fração de injeção reduzida. E, normalmente, elas são causadas por cardiopatia e pacientes com hipertensão pulmonar, desculpa, pacientes com hipertensão arterial, pacientes com infarto ou com alguma atalvopatia, as miocardiopatias dilatadas, alcoólicas e a própria doença de Chagas. Que a doença de Chagas e as miocardiopatias dilatadas, elas também podem ocasionar tanto insuficiência cardíaca sistólica como a diastólica. Na diastólica, o problema está mais relacionado ao relaxamento ventricular, né? O ventrículo, ele está com problema de relaxar. Às vezes, isso acontece por, principalmente, aumento nas câmaras do ventrículo, né? Pela própria hipertrofia. Então, isso acontece muito nas miocardiopatias dilatadas, seja elas Chagascas ou idiopáticas. E aí, falando aqui da insuficiência cardíaca direita e da insuficiência cardíaca esquerda, né? A insuficiência cardíaca direita é do ventrículo direito. Normalmente, ela acontece nos pacientes que têm já uma insuficiência cardíaca esquerda e que pioram muito. E aí, com isso, eles acometem também o ventrículo direito pelo copo hormonal, justamente pela hipertensão pulmonar, que é o mais comum, e a TEP, que pode causar a insuficiência cardíaca direita. E a insuficiência cardíaca esquerda, ela é uma disfunção de bomba e ela é uma insuficiência ventricular esquerda. E fazendo aqui uma rápida diferenciação da insuficiência cardíaca crônica e da insuficiência aguda. Nas UTIs, a gente recebe mais os pacientes com insuficiência cardíaca aguda, que são esses pacientes que normalmente não sabem que têm alguma doença cardíaca e aí eles apresentam alguma estabilidade hemodinâmica ou aqueles que já têm uma insuficiência cardíaca crônica, seja porque infartou, seja por miocardiopatia isquêmica, chagásica e etc. E eles vão agudizar por alguma coisa. Infecção, choque cardiogênico ou pela própria piora da insuficiência cardíaca. E aí ela pode ser classificada segundo sua gravidade, né? Ela é classificada de acordo com a gravidade, de acordo com quatro aspectos de como o paciente vai se apresentar. Então, ele pode se apresentar quente e seco, que no caso o paciente está sem baixo débito ou congestão. Normalmente esse paciente não é o paciente que a gente recebe na UTI. O paciente quente e congesto, que normalmente ele vem sem baixo débito, mas ele tem congestão. A gente também tem o paciente frio e seco, que ele está com baixo débito e sem congestão. E frio e congesto com baixo débito e congestão. Normalmente a gente recebe mais os pacientes que estão frio e congesto, né? Que são os pacientes com choque cardiogênico ou com alguma estabilidade hemodinâmica. e aí ele pode se apresentar, né? Ela pode ser agudizada por uma insuficiência, por uma disfunção ventricular, por uma insuficiência cardíaca que fez a congestão, pelo próprio choque cardiogênico, por edema agudo de pulmão. E aí, como eu já falei, ele vai se apresentar de acordo com a gravidade de como ele vai se apresentar. Então, se for um IC aguda nova, normalmente um IC aguda nova, ela é muito mais grave do que os pacientes que têm uma insuficiência cardíaca crônica que estão agudizados por algum motivo. E aí aqui eu trouxe esse quadro só mostrando quais são as principais etiologias da IC. Ela pode ser isquêmica, ela pode ser hipertensiva, pode ser chagásica, pode ser valvá, já pode ser as miocardiopatias, as congênidas, as congênitas, as que foram causadas por medicações ou alguma coisa que foram cardiotóxicas, as alcoólicas, enfim. E aí esse quadro traz as principais etiologias da causa da IC. E aí eu circulei os principais que a gente tem na UTI e normalmente que tem mais internações no Brasil porque elas são as que mais acometem a população, que é a insuficiência cardíaca isquêmica, a hipertensiva, a chagásica, a valvá e as miocardiopatias. E aí como que esse paciente se apresenta? Normalmente ele se apresenta, como eu já falei, normalmente ele se apresenta com baixo débito e congestão pulmonar. Então a congestão pulmonar ela realmente apresenta 90% dos casos, mas como a questão da insuficiência cardíaca congestiva é só para a gente ter esse cuidado de não generalizar toda a insuficiência cardíaca como congestiva. Porque tem 10% dos casos das insuficiências cardíacas que foram agudizadas que não têm congestão, que elas se apresentam de outra forma. E os principais casos das insuficiências cardíacas agudas, é a questão da hipertensão, principalmente quando não é tratado, quando não está controlada. Insuficiência mitral agruda é muito grave, uma das principais coisas, e a própria síndrome coronariana. Principalmente os infartos muito extensos. E aí normalmente esse paciente vai evoluir com a miocardiopatia esquenta. E aí o paciente ele se apresenta normalmente com hipotensão, com sinais de baixo débito. A questão do ECG e do raio-x, ele já fala, normalmente quando você faz o ECG, você já começa, você já vê alguma coisa de avaliação, de gravidade nesses pacientes no ECG. E o raio-x, como 90% dos casos tem congestão, então quase é obrigatório fazer raio-x nesses pacientes, apesar de muitas vezes os médicos fazerem a ausculta e acabarem atrasando muito a questão do raio-x, não darem tanta importância ao raio-x. mas, enfim, o que diz a sociedade brasileira de cardiologia é isso. E os principais fatores de descompensação que eu já falei, a questão da hipertensão não controlada, o estresse, a ansiedade, porque a ansiedade, ele tem efeito adrenético, então aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão, então se aumenta a pressão, o paciente que não tem, que tem uma fração de gestão reduzida, ele às vezes não vai conseguir suportar essa pressão. Então, miocardites, arritmias ventriculares, FA de alta resposta, constabilidade hemodinâmica, tax supra, insuficiência renal aguda pela questão da bomba só de potássio, dissecção aórtica, TEP, insuficiência mitral e tamponamento cardíaco. E aí aqui trouxe um quadrozinho só para identificar os principais sintomas do paciente com gesto e com baixo débito, que ele se apresenta principalmente, extremamente espineico, ortopineico, orto-taquipineico, ele fica com sudorese profusa, estertorando muitas vezes os estertores creptantes, você nem precisa de esterto, edema de membros inferiores e aquela coisa de procurando o ar, no raio-x, normalmente você consegue ver a congestão e você consegue ver em muitos pacientes eles têm uma área cardíaca já aumentada. E aí o paciente está hipotente, isso normalmente ele está com a pressão 9 por 6 ou até menos. Tem pacientes que às vezes é a pressão que ele suporta, às vezes uma pressão maior do que essa ele não vai conseguir. Então, paciente cardíaco, é um paciente que vai de... você tem que manusear cada um tipo, totalmente diferente, porque alguns pacientes a pressão 8 por 4 é a pressão que ele vai conseguir, que ele vai andar, porque às vezes uma pressão um pouquinho maior ele já pode fazer edema aguda, já pode fazer congestão. Normalmente os pacientes têm uma pressão de injeção muito baixa, 20%, 30%, né? E apresenta com rebaixamento do nível de consciência, hiperlactemia, e aí o que fazer na insuficiência cardíaca descompensada, né? Quais são as principais coisas a se fazer? Então, primeiro é o suporte respiratório, certo? Paciente com insuficiência cardíaca, e se ele ficar hipoxêmico é muito pior pra ele, então você precisa manter uma saturação desse paciente acima de 90%, porque abaixo disso ele vai perder, ele vai ter um esforço muito maior e com isso ele vai acabar utilizando muito mais músculo cardíaco e com isso piorar ainda mais a bomba dele. A acidose metabólica normalmente ela tá associada, né? Devido à congestão e por conta disso o bicarbonato vai subir e aí vem a questão da fisiopatologia de relação de relação renal, mas eu também não vou entrar muito nesse nesse quesito, mas a acidose metabólica é tipo super comum nos pacientes com insuficiência cardíaca agudizada e precisa manter uma oxigênio uma uma oxigênio pra ele manter essa saturação acima de 90%, muito cuidado com os pacientes que além de ter insuficiência cardíaca também tem DPOC, e aí você vai avaliar muito como que esse paciente está, né? Se ele tá despineico, se ele tá confortável, avaliar a gasometria e não ficar só preocupado só com a gasometria, né? A gente tem que olhar pro paciente e ver como que ele tá a questão de conforto respiratório, né? VNI é indicado nos pacientes, principalmente naqueles pacientes com gestos e aí prestar muita atenção no paciente com hipotensão porque a VNI ela vai causar uma vasodilatação periférica e com isso o paciente normalmente ele já vai ter uma ele já vai ter uma queda na pressão arterial normalmente, então se você já tá com o paciente chocado, hipotenso, rebaixado, você não tem condição de fazer uma VNI porque você vai piorar o quadro dele, vai rebaixar mais e aí vai ficar muito mais instável. E aí a indicação de intubação é naqueles pacientes que falham na VNI que se mantém hipoxêmicos que continuam com insuficiência respiratória e evoluindo em choque cardiogênico hipoperfusão e rebaixamento a nível de consciência e uma das principais coisas que se utiliza de medicação mesmo é a frosemida e aí eu vou falar um pouquinho mais na frente só das drogas vasoativas que a gente utiliza nesses pacientes mas eu vou aqui eu dei só uma pincelada vou falar mais especificamente das drogas um pouquinho mais na frente e aí no paciente que se apresenta com a síndrome cardiorrenal ou seja ele além de ter falha na bomba cardíaca ele também tem falha nas eliminações na bomba renal tudo relacionado tipo bombas só de potássio e eliminação o paciente não consegue e aí se o paciente não tiver resposta aos diuréticos pensar em hemodiálise mas também tem que ter muito cuidado nesse manejamento porque diurese nos pacientes com insuficiência cardíaca é um sinal vital muito importante pacientes que tem perfil quente e congesto o uso de vasodilatadores tem sido muito feliz o tridio nitrolicerina e aí vai depender muito de como esse paciente está e de qual motivo que essa insuficiência cardíaca está sendo descompensada então às vezes um paciente que está fazendo edema agudo o niprige às vezes ele vai ter uma melhor resposta porque ele vai ter ele tem uma vasodilatação um pouco melhor e os pacientes que fazem edema agudo por miocardiopatia isquêmica às vezes vai ter o uso do tridio vai ser mais interessante porque ele vai agir ali no músculo vai agir também nas coronárias então vai depender muito de da patologia da fisiopatologia da insuficiência cardíaca e aí as principais drogas que são utilizadas são as drogas inotrópicas positivas que elas estão relacionadas à bomba cardíaca a força contrática e aí vem as principais que a gente usa é a dobutamina que é a mais utilizada de todas e também pode ser normalmente ela é utilizada junto com a noradrenalina e o primacol que é a miurinona ele é muito utilizado nos pacientes muito mais graves com a insuficiência cardíaca mais grave e com a fração de injeção mais baixa normalmente eu já vi muito utilizando a miurinona nos pacientes que estão aguardando transplante fração de injeção menor do que 20% que estão aguardando transplante eles acabam utilizando primacol bomba de furosemida porque eles não como tem uma fração de injeção muito baixa estão ali na fila de transplante o miurinona ele tem essa ele é um pouco não é que ele seja melhor mas para esses pacientes ele tem um desfecho melhor do que a dobutamina até porque às vezes a dobutamina já falhou com esses pacientes e a gente tem que ter atenção no desmame dessas drogas vasoativas sem tratar a causa então não adianta você querer você precisa identificar qual foi qual foi o motivo do choque cardiogênico para você conseguir fazer o desmame de uma dobuta de manora porque não adianta nada você estar ali mexendo e o paciente continua descompensado então você não vai você pode até piorar o seu intuito é tirar as drogas vasoativas mas você pode piorar o quadro desse paciente então tem que ter muita cautela para o maluzeiro dessas drogas e aqui vou falar só um pouquinho da insuficiência cardíaca crônica só para pincelar mas esse não é o tipo de paciente que a gente encontra na UTI normalmente os pacientes como eu já falei são pacientes que já estão em tratamento que já fez que infartaram ou tem doença de chadas ou tem outros tipos de patologias e estão em tratamento e se mantém na maioria das vezes estáveis e aí a insuficiência cardíaca ele pode ser classificado de acordo com a fração de injeção se é fração de injeção normal se é reduzida o que eles chamam de ICFEP ICFER e a IC com fração de injeção intermediária mas normalmente a gente não encontra esses pacientes com fração de injeção intermediária não fração de injeção intermediária normalmente os médicos eles fazem de ou fração de injeção preservada ou de fração de injeção reduzida e a fração de injeção preservada o paciente tem uma fração de injeção acima de 50% a reduzida acima de 40% e a intermediária está aí entre um e outro também eles podem ser avaliados de acordo com a classificação funcional então vai de 1 a 4 quanto mais sintomas ele apresentar em relação a fazer qualquer atividade física cozinhar e beber água e ir ao banheiro quanto mais mais incapaz e a classe 1 é um paciente que não tem nenhum tipo de limitação ele consegue fazer suas atividades diárias normais e não apresenta nenhum tipo de limitação e aí vem as classificações em relação à progressão da doença então pacientes apenas com fator de risco mas que eles não têm doença porém risco alto de desenvolver inspecência cardíaca paciente grande hipertenso pacientes diabéticos deslipidêmicos que não tomam medicação que não se cuidam que não fazem dieta que não fazem atividade física então esses pacientes já são classificados aí como pacientes que podem que tem um risco aumentado de desenvolver inspecência cardíaca esquerda ou inspecência cardíaca e a classe B são pacientes que têm uma doença estrutural porém eles não têm nada então às vezes eles têm alguma avalopatia mas ou algum tipo de disfunção de bomba mas que não apresenta nenhum tipo de nem sintoma nem nada ele tem uma vida normal descobriu porque foi fazer um eco descobriu porque foi fazer um SEG e esses pacientes são da classe B e aí a classe C são pacientes que têm a doença estrutural e têm sintoma e o paciente da classe B normalmente são pacientes que vão aí para para a fila de transplante que são pacientes que fazem já que fazem o tratamento da insuficiência cardíaca porém eles vão piorando a cada momento e tem assim falha terapêutica total então esses pacientes normalmente são pacientes que passam meses internados em hospitais fazendo sempre medicação porque eles não têm condição nem de de ir para casa então eu trabalhava no hospital cardiológico lá em Fortaleza e a gente via muito assim pacientes que moravam passavam três meses internados no hospital e assim é muito triste você ver porque são pacientes que têm uma alta taxa de mortalidade né infelizmente a insuficiência cardíaca é uma doença muito grave e às vezes as pessoas não dão o devido valor a ela e aí passando para frente vamos para o choque cardiogênico e aí o choque cardiogênico ele está relacionado né o paciente que tem disfunção de bomba cardíaca seja de direita seja de esquerda que se apresenta com hipotensão com sinais de vasoconstrição periférica ou seja ele se apresenta com oligúria né oligúria é quase comum a todos os a todos os tipos de choque então o paciente apresenta cianose sudorese profusa um lactato aumentado hipoperfusão tessidual normalmente esses pacientes você olha para ele você vê que ele está com as mãozinhas já roxinhas uma pele fria né então esse paciente você já sabe que ele precisa ir para uma droga vasoativa normalmente também em alguns casos eles se apresentam com rebaixamento mas isso vai depender muito de da da gravidade do choque então o tratamento ele como que você avalia se o tratamento está funcionando né você avalia principalmente pela perfusão tessidual esse é o principal pela perfusão tessidual pela pressão que vai melhorar e você vai olhar para o paciente e vai ver que ele vai começar a a se apresentar melhor sem estar cansado sem estar espineico né então você vai começar a ver e aí a partir disso você vai conseguindo desmamar e tentando melhorar a clínica dele a partir de outras coisas e inserindo outras medicações mas isso vai depender dos exames e etc e a gente pega muito paciente de choque cardiogênico em emergências cardiológicas pacientes que fazem infarto com supra ou às vezes angina instável e aí eles complicam porque eles já fazem baixo débito normalmente são pacientes que ou tem uma lesão muito extensa seja que pega DA toda seja que que pega de tronco às vezes então paciente que tem várias lesões então esses pacientes muitas vezes eles podem se apresentar com choque cardiogênico e é muito importante porque a gente vai observar pelos sintomas esse choque a gente olha assim já vê que o paciente está sudoreco já vê que ele está com gesto já vê que ele está com sinal de baixo chudeto muitas vezes desmaias enfim e aí o tratamento para esse paciente é quanto antes você começar as drogas vasoativas melhor para ele porque aí a gente lembra quanto mais tempo o paciente passa ali com a disfunção de bomba e você não faz nada pior você piora ainda mais a bomba porque ele vai ficar tentando ali fazer alguma coisa e você acaba piorando então se for uma isquemia você vai acabar consumindo você vai acabar consumindo muito mais oxigênio e você vai acabando vai perdendo muito mais parede e aí as principais drogas utilizadas na cardiologia é a dopamina uma das drogas a dopamina que é o endotrópico positivo a dopamina a gente utiliza ela ela é mais utilizada nos pacientes com bradicardia então pacientes que se apresentam com bradicardia sintomática seja rebaixado com hipotensão sinais de baixo débil e pacientes com BAVT a gente é muito utilizado na cardiologia nesse sentido ele tem uma você pode utilizar a dopamina para choque cardiogênico para choque séptico pode o problema é que a dose dele você precisa de uma dose muito alta da dopamina para você conseguir fazer o efeito que você quer em relação a bomba cardíaca em relação a função mesmo de bomba que é o que vai aumentar a pressão que é o que você quer no caso dos choques e a dose do aumento da frequência cardíaca que ela está mais relacionada aos receptores dopaminérgicos que é o que vai aumentar mesmo a frequência cardíaca eles têm uma dose mais terapêutica você consegue manter uma dose ali de 15 ml hora 20 ml hora e você consegue ter uma 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 frequência cardíaca melhor de 50 a 60 e aí a dopamina que também é um inotrópico positivo porém ela tem uma resposta muito melhor na pressão arterial ela tem uma melhor uma melhor função na vasodilatação ela também vai aumentar como ela tem como ela é uma dose inotrópica então ela vai agir também na frequência cardíaca por isso que é importante às vezes você ver antes de utilizar a dopamina que o paciente precisa ter uma frequência cardíaca boa porque você vai também aumentar a frequência cardíaca desse paciente e ele precisa ter uma pressão um pouco maior porque ele também se o paciente tiver hipotenso você vai você pode acabar piorando então a dolbuta você precisa que o paciente ele tenha uma pressão boa pelo menos acima de 60 uma PAM acima de 60 65 e uma frequência cardíaca em torno de 80 porque se você colocar aí com o paciente já a taquicardia que principalmente cada obutamina na maioria dos casos está associada a noradrenalina que também vai aumentar a frequência cardíaca então se você colocar as duas drogas você pode acabar fazendo uma taquicardia e a taquicardia instabilizar o que você está tentando estabilizar e aí como desmamar essas drogas então antigamente tinha muito essa questão das pessoas ficarem presas na saturação venosa de oxigênio na questão do lactato e hoje em dia os estudos eles já mostram que a principal a principal uma das principais coisas é perfusão é perfusão periférica então é um dos exames mais importantes hoje porque você consegue avaliar esse paciente muito mais rápido e ali a beira leito você consegue fazer essa avaliação então você vai ali o paciente está com 30 ml de dobuta e aí você vai lá e diminui diminui 3 ml a cada duas horas e você vai observando se o paciente vai ter congestão como é que vai ficar a pressão como é que está o nível de consciência e você vai fazer essa avaliação paciente com PAI desculpa PAI não paciente com acesso central porque muitas vezes a gente vê alguns pacientes que estão em uso de dobutamina apenas em acesso periférico então você não tem como fazer a gasovenosa central mas assim você pode fazer arterial e fazer a avaliação mas a preferência nesse sentido vai fazer a gasovenosa central porque aí ele vai fazer na gasovenosa central você vai conseguir fazer a questão de como que o paciente está fazendo essa troca de oxigênio e aí você vai conseguir ver se realmente conseguir se o desmame está sendo ok mas com sinais e sintomas normalmente você vai conseguir já avaliar e aí a miurinona que é o primacol também é um endotrópico positivo só que ele ele é melhor do que a dobutamina no sentido das eficiências cardíacas mais graves porque ele não aumenta tanto a frequência cardíaca sim ele não aumenta tanto a frequência cardíaca e aí todas as drogas endotrópicas eles têm início de ação rápida normalmente entre 2 a 5 minutos mas elas ficam por algumas horas na circulação e o primacol também ele fica de 3 a 5 horas e aí a gente não utiliza muito essa droga lá acho que na verdade eu nunca vi lá no HC eu já vi muito ela lá no outro hospital que eu trabalhava e aí se utiliza muito a dose entre 8 a 15 quanto maior a dose claro mais grave o paciente mais descompensado ele está e era muito utilizado nos pacientes no pós-operatório de grandes cirurgias cardíacas e nos casos principalmente no paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca como transplante normalmente esse paciente pós-transplante eles saem com essa droga e nos casos dos pacientes que estão aguardando transplante também cuidado com ele ele precipita em contato com a frosemida ele pode ser feito em acesso periférico ou pode ser feito em acesso central e mas assim claro que a maioria das vezes o paciente grave desse jeito ele vai estar com acesso central na maioria das vezes a noradrenalina dentro da cardiologia muito importante no choque cardiogênico ele vai fazer a vasoconstituição periférica com isso você vai ter um aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca e com isso você vai melhorar o débito cardíaco desse paciente a dose dele é de 0,01 a 3 porém já se considera uma dose elevada acima de 0,5 microgramas em alguns em alguns não existe esse consenso de quão é dose alta mas as literaturas já falam aí 0,5 0,6 pra poder já dizer que esse paciente tá aí com a dose moderada alta porém a alta assim a alta altíssima quando chega já um micrograma acima disso inclusive já tem literaturas falando que noradrenalina acima de dois microgramas você já precisa associar ela com alguma outra droga na verdade o fato de você não associar ela você não vai ter ela não tem o efeito que você vai querer então já se pensa em associar outra droga quando chega nessa dose de 0,5 só que na prática mesmo a gente vê mais os médicos associarem a vasopressina quando chega aí numa dose de um micrograma 1,2 microgramas quilominuto e aí eu trouxe aqui o exemplo de um adulto com 70 quilos uma dose de 25 ml já é uma dose que você já pode considerar aí de moderada alta e pra nossa pra pra nossa prática sempre suspender a dieta quando a nora tiver na verdade a partir de 0,5 você já começa a observar a a como o abdômen vai estar se vai estar distendido se não vai estar mas o que a a a própria sociedade de nutrição o que eles orientam é acima de um micrograma suspender a dieta e aí também a gente uma das principais drogas utilizadas na cardiologia é a furosemida né que é o diurético mais utilizado ele é o mais efetivo na congestão ele também é utilizado na insuficiência cardíaca de de bomba direita principalmente quando o paciente está com sobrecarga hídrica eu acho que eu já vi poucas vezes sendo feito furosemida em solução contínua né em bomba de fusão essa furosemida ela é utilizada quando os pacientes que você faz quatro cinco ampulas em bolas e o paciente não consegue resolver a congestão ele resolve naquele minuto mas um pouco tempo depois ele está com o gesto de novo então nesses casos você tem essa opção porém ainda a literatura ainda é muito controvérsia em relação essa a utilização da infusão contínua ou não nos pacientes que fazem essa sobrecarga que fazem essa congestão de repetição que não tem resposta a furosemida então não pode se ultrapassar uma dose de 600mg dia a diluição mais comum você vai encontrar são 10 ampulas de furosemida e 80ml de soro fisiológico e quando for uma diluição contínua você vai fazer vai colocar um equipo de fotoproteção porque é uma droga depois que ela está diluída que vai ficar ali é uma droga meu Deus que precisa ter fotoproteção esqueci agora não e a dose padrão a dose máxima dela é de 25ml e hora e aí vai depender e os médicos vão começar fazendo doses menores para ver qual é a dose que ele vai ter uma melhor resposta terapêutica eu trouxe aqui só a vasopressina porque normalmente ela está associada ao choque séptico ela não é muito utilizada nos pacientes que estão com choque cardiogênico em si a vasopressina ela é utilizada mais no choque séptico associada ao uso da nora mas quando é que a gente vê paciente utilizando vasopressina quando eles associam choque cardiogênico choque misto cardiogênico séptico e aí ele vai estar a uso da nora porque ele não tem tanta tanta ação esperada no músculo cardíaco lógico que ele vai ter ação ele tem uma ação vasopressora porém ele está mais associada ao hormônio vasopressina do que relacionado à bomba cardíaca mas é utilizado nos pacientes com choque principalmente nos pacientes com choque séptico e aí ultimamente há uns acho que talvez 5 6 anos tinha muita discussão qual droga a gente vai desmamar primeiro vaso noro então ultimamente a literatura tem recomendado você desmamar primeiro a vasopressina do que a noradrenalina que você vai ter um desfecho muito melhor porém a gente vê que na prática às vezes os médicos utilizam a vasopressina e vão ali para poder tentar diminuir um pouquinho do uso da nora mas sempre lembrar que a gente precisa que a gente vai ter desfechos melhores quando a gente consegue desmamar primeiro a noradrenalina do que a vasopressina e aí passando um pouquinho para frente falar do ECMO rapidamente ele é muito utilizado ele é utilizado na cardiologia nas cirurgias cardíacas e nos pacientes que estão aguardando transplante a gente não tem isso no HC porque acredito que não é um hospital referência de transplante mas quando o hospital faz transplante cardíaco a gente vê bastante o uso do ECMO principalmente nas UTIs cardiológicas que eles ficam ali no ECMO muitas vezes para manter esse paciente até ele fazer o transplante é bem legal bem interessante o cuidado de enfermagem com esses pacientes que ficam ali e eles estão ali aguardando a cirurgia do transplante e aí uma coisa rapidamente algumas coisas interessantes do ECMO que eu trouxe que eles podem ser de dois tipos eles podem ser veno venoso que ele é apenas para suporte pulmonar ele é drenado e entregue por veias não existe uma circulação arterial no ECMO e existe o ECMO veno arterial que ele funciona tanto para suporte pulmonar e cardíaco e aí eu trouxe a utilização mais a gente tem visto muita coisa da discussão do ECMO agora com a questão do COVID dos pacientes que precisam de suporte pulmonar devido a hipoxemia refratária e aí o ECMO ele pode ser colocado tanto por via de cateter central tanto como pode ser feito pelo próprio coração mesmo que aí faz uma toracotomia ou externotomia que é bem invasivo na cardiologia como eu falei ele é utilizado nas grandes cirurgias cardíacas e como alternativa para pacientes que estão ali aguardando transplante de pacientes jovens que tem que tem alguma cardiopatia congênita eles se beneficiam muito mas a gente sabe que o ECMO é extremamente grave está associado a uma alta taxa de mortalidade então ele não é o ECMO vai salvar o ECMO é muito 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 pacientes tem uns desfechos muito ruins quando utilizam o ECMO mas é uma é uma opção terapêutica que existe que evoluiu graças a Deus existe já salvou muita gente mas a insuficiência cardíaca falha de bomba cardíaca é uma doença extremamente grave então pacientes que precisam chegar a esse tipo de terapêutica a gente sabe que é vai ter uma alta taxa de mortalidade e aí aqui eu trouxe a fotinho de como que é o ECMO veno venoso então o sangue sai pela veia sai pela bomba vai pelo oxigenador oxigena voltou volta pela veia capa superior e fica aí só na circulação pulmonar e os pacientes que tem o ECMO veno arterial então o sangue sai da veia passa pela cânula vai pro oxigenador volta pela volta pela artéria e com isso e vai pro coração e aí ele faz essa e consegue fazer a circulação externa e próximo vou falar sobre a síndrome coronariana aguda a síndrome coronariana aguda ele pode ser com supra e sem supra os principais sintomas da síndrome coronariana aguda na verdade o principal sintoma é a doutorástica típica como essa doutorástica típica ela é em peso ou queimação o paciente refere dor retroexternal que irradia para o membro superior esquerdo e para a mandíbula e tem náuseas e vão de sudorese esse é a maioria isso significa que o paciente que tem dor que não faz isso que não é uma síndrome coronariana que não é um infarto agudo com supra muitas vezes não às vezes o paciente ele pode não ter dor como principalmente pacientes diabéticos que aí eles têm alteração na questão da acessibilidade de dor e etc então normalmente o paciente vai se apresentar com doutorástica típica mas ele pode apresentar que vai para a mão direita que às vezes vai para a perna que não vai então assim paciente com doutorástica sempre o que diz a sociedade baseada de cardiologia doutorástica é CG sempre e isso a nível de SUS mas na verdade por exemplo de hospital particular o que diz a literatura é CG e exame de sangue troponina quando você tiver se você não tiver você olha o CG e reza porque às vezes um CG normal não vai descartar um um infarto e isso vocês podem ver na literatura e por aí afora e é como eu disse ele pode ser classificado de três formas síndrome coronariana aguda com supragesté ou infarto com supragesté infarto sem supragesté e a angina instável na verdade a angina instável ela é um infarto sem supra mas eu trouxe ela de como uma coisa extra só pra saber que existem essas três formas mas a angina instável está dentro do infarto dentro do infarto sem supra na síndrome coronariana aguda o que você vai olhar exame físico história clínica doutorás que você precisa fazer o que então paciente chega na emergência é CG é CG você viu às vezes tem supra não tem mesmo os pacientes com supra você deve verificar a pressão arterial nos dois membros pra poder descartar a dissecção de aorta porque a dissecção de aorta você vai ter uma diferença muito grande entre um braço e outro é CG e os marcadores cardíacos quando tem disponível quando não tem disponível aí aí vai dar conduta do médico dos sinais sintomas que o paciente apresenta a troponina hoje em dia é o padrão na verdade é o padrão ouro enfim troponina ele tem uma especificidade pra músculo pra músculo cardíaco pra miocardio e tem muita atenção pra sinais de choque cardiogênico porque às vezes o paciente pode fazer ter um infarto evolui com choque cardiogênico seja por às vezes faz uma CIV como a gente já viu e aí esse paciente ele realmente você vai ver não tem como você vê o paciente principalmente com hiperfusão sudorese profusa você pega um paciente tá ali frio e uma hipotensão mas a hipotensão às vezes ela nem é tão severa porque como eu já falei nos pacientes com insuficiência cardíaca já são reduzidas eles já vão ser hipotensos e pode ser que a pressão nem tenha tanto a ver com a falha mesmo de bomba e sim seja de outras coisas mas é claro que vai piorar a hipotensão que ele já tem e aqui eu trouxe os principais vasos os principais vasos as coronárias os principais vasos e as coronárias ver cava a horta a artéria coronária direita a artéria descendente que é a a DA a artéria descendente que é essa coronária direita que ela pega quase que ela pega basicamente todo o músculo cardíaco toda ele vai ai meu Deus ele vai fazer a circulação toda desse músculo à direita então quando você percebe que um paciente infartou e que ele pegou aí uma coronária direita o que é que tem aí na a direita do paciente vai ter o nó sinoatrial então muitas vezes esse paciente ele pode evoluir com arritmia e ai assim você vai na fisiologia imaginando as coisas que podem acontecer e a esquerda tem as veias pulmonares esquerda normalmente infarto de artéria de coronária esquerda os pacientes eles tem mais congestão do que os pacientes que infartam de direita de circulação à direita e ai tudo relacionado àquela circulação e a gente pensar um pouco nisso você vai imaginar as consequências o que pode acontecer as instabilidades que podem acontecer de cada músculo cardíaco e ai aqui eu trouxe só o o coraçãozinho aberto pra gente ver como que como que sai o impulso o impulso cardíaco que sai aqui do nó sinoatrial vai pro nó atroventricular e ai com isso eles vão passando o ventrículo direito através do feixe de ris e as fibras de porquinge e ai eles vão pros ventrículos então a partir de que você tem essa foto na cabeça você vai saber que um paciente que pega DA que um paciente que pega coronária direita ele pode evoluir com arritmia né as vezes com algum bloqueio as vezes faz bloqueio de bloqueio de ramo porque pacientes que as vezes você consegue ver pacientes com bloqueio de ramo esquerdo mas isso seria pra gente ver o seria uma aula posterior aí de ECG e eu não vou entrar muito em ECG porque senão vai me demorar muito e ai o infarto com supra né o que é o infarto com supra ele é ele acontece por um trombo seja ateromatose seja qualquer outro trombo principalmente mas ele é ele é feito na maioria dos casos por ateromatose e qual é o tratamento dele ele é um tratamento pode ser químico feito com trombolítico hoje em dia feito no SAMU pelo cateterismo né fazendo ou não a geoplastia vai depender se as vezes o médico consegue só tirar a placa ou se ele vai ter que realmente fazer a plastia dessa coronária as vezes depende nem toda nem todo cateterismo ele vai fazer uma plastia as vezes ele pode só tirar que não dependendo da lesão as vezes foi uma lesão as vezes foi muito rápido não deu tempo de lesionar a coronária enfim e também tem um tratamento cirúrgico com a revascularização miocárdica principalmente nos pacientes que não tiveram que faz o cateterismo e eles e você verifica que não vai ter que tem muito tecido que ele perdeu muito miocárdio e que o cateterismo não vai não vai ser efetivo não vai tratar esse paciente e aí o que seria o trombolítico né o uso do trombolítico ele é feito no SAMU quando o tempo de chegada no hospital for superior a 120 minutos ele é utilizado o tenecteplase que é o metalize e ele é de acordo com o peso se eu não me engano ele vai até a dose máxima de mil unidades se eu não me engano mas agora eu coloquei aqui para eu não vou trazer aqui porque não é uma coisa que a gente utiliza mas para SAMU e no próprio SAMU e na própria seringa que ele vem com a seringa e ele vem com o pozinho para você fazer a diluição ele explica e ele fala exatamente quantos quilos e quantos você vai fazer e aí nesse paciente você faz também o clexane EV faz a heparina EV enfim tem uma série de coisas aí do trombolítico o cateterismo ele e o trombolítico além disso também até 12 horas dá dor tanto o trombolítico como o cateterismo você só pode fazer ele só tem indicação até 12 horas isso claro o paciente é estável início da dor até 12 horas o tempo de porta balão deve ser até de 120 minutos ou seja o tempo que o paciente chegou no hospital fez o ECG dosou troponina e foi para o cateterismo deve ser de até 120 minutos sendo o ideal até 90 minutos e aí a gente vem com aquele minão mônico que a maioria da gente conhece que é o monabe-CH que antes era monabe e hoje em dia foi e assim há algum tempo foi acrescentado o CH então o monabe seria a morfina ah mas todo paciente você vai fazer morfina? não né a morfina você vai fazer ele tem um efeito vasodilatador né além de analgésico ele também é um efeito vasodilatador das coronárias então ele vai melhorar a dor não só pelo fato de ser analgésico ele também vai ter essa dilatação nas coronárias pequena mas vai isso vai melhorar a dor a dose utilizada é de 2 a 8 miligramas qual é o paciente que você tem que ter atenção? pacientes com infarto de parede inferior que normalmente são pacientes que se apresentam hipotensos e aí com isso você pode piorar o caso desse paciente então você tem que avaliar bastante né e pacientes com hipotensão porque a gente sabe que a morfina ela vai causar uma hipotensão nesse paciente seja por menor que seja ela vai causar porque ele tem esse efeito vasodilatador e além disso a morfina também é utilizada como ansiolítico né então ansiolítico vai diminuir a frequência cardíaca com isso vai diminuir a bomba cardíaca né o consumo de oxigênio pela bomba cardíaca com isso você vai impedir que mais parede seja perdida e aí o oxigênio que antigamente ah todo paciente vai utilizar oxigênio não você vai avaliar se o paciente está saturando 99% você vai botar oxigênio não precisa se o paciente está bem está estável está com dor mas ele está bem não precisa de oxigênio você vai colocar oxigênio se ele tiver com saturação menor que 94% e aí o N né do nitrato que vem a questão do exordio minocordio nas emergências é utilizado o exordio de 5mg sublingual ele serve muito para aliviar adonaginosa e ele diminui o espasmo no miocárdio por isso que ele é sempre muito utilizado porém ele tem você está muito atento na questão também do paciente com infarto de ventrículo direito e de hipotensão né porque ele vai ele pode causar aí uma 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 hipotensão e acabar fazendo o paciente entrar em baixo débito e agravar a situação dele e aí o AS né o antiplaquetário a dose é feita de 300mg normalmente é feito no SAMU 100mg ou 200mg e se completa no hospital bem como assim o clopidogrel de Cagrelor que também é feito às vezes no SAMU e completado no hospital né o clopidogrel é o mais utilizado se utiliza uma dose de 300mg e depois disso vai utilizando 75mg por dia o Ticagrelor é feito 180mg quando é que é feito o Ticagrelor normalmente quando é paciente que você imagina que ele é um paciente que vai pro CATE mas que ele já tem um ele é um DAC triarterial ele já pegou outras coisas ele está com um tempo mais prolongado então nesses pacientes o Ticagrelor ele vai ter uma melhor uma melhor resposta em alguns casos é utilizado o Metropolol pra poder manter a frequência cardíaca de 60 principalmente nos infartos de ventrículo direito que é o que acometem as 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 bradicardias e aí você vai utilizar esse Metropolol pra tentar manter essa frequência cardíaca aí pra cima pra não fazer um baixo débito e em alguns casos né como eu falei se utiliza a heparina principalmente nos casos quando é feito a o uso do do Tenecteplase né que aí ele faz a utilização da heparina então nesse esse mnemônico seria mais ou menos isso na prática mesmo da da cardiologia e aí falar um pouquinho e pra síndrome coronariana sem supra que hoje é um infarto sem supra e angina instável então é às vezes nesses pacientes é você não não supra a parede porque o trombo ele fica ali claudicano né às vezes ele faz só ele é suboclusivo então às vezes o paciente tá com dor aí você faz medicação ele melhora com dor e aí você faz uma CG não tem supra então por que que você precisa fazer você vai fazer a troponina porque você precisa ver aí sim nesse paciente é muito mais importante porque você vai conseguir ver se ele tem realmente lesão de miocárdio e aí você é tira descarta né infarto quando você tem duas troponinas negativas com uma diferença de uma hora e quando você fica na dúvida você ainda faz na terceira hora o cateterismo nesses pacientes aí eles podem quando se o paciente estiver estável eles podem esperar de 48 a 72 horas sem nenhum tipo de repercussão hoje não porque ele vai fazer o cateterismo na maioria às vezes vai ser feito angioplastia até pelo tempo às vezes ele já tem a lesão e já ficou e quando esse paciente se apresenta com estabilidade hemoginâmica choque cardiogênico ele deve ser feito o mais rápido possível quanto mais rápido melhor e aí como eu falei nesses pacientes preferir o prazo greu o ticagrelor ao invés do clopideogrel você vai ter uma resposta melhor e são pacientes que podem evoluir muito para fibrilação ventricular tá cardia ventricular e pacientes com insuficiência evoluem com miocardipatias isquêmicas e acabam fazendo insuficiência cardíaca isquêmicas porque pela demora como você não consegue ver visualizar então quanto mais tempo demora você acomete mais tecido miocárdico você perde mais tecido miocárdico e com isso o risco de você fazer as arretmias e de fazer com a lesão do miocárdico você vai acabar tendo uma discussão de bomba cardíaca e só para diferenciar o que é a angina estável e a angina estável com a diferença a angina estável é um paciente que você está ele está fazendo alguma atividade mas se é só atividade ele não tem mais dor e o paciente com angina estável não a dor ele não não cessa ao fim do esforço então essa é a diferença da angina estável e da angina estável e falar também das cirurgias cardíacas as principais que a gente recebe mas não vou me adentrar muito o que seria cada cirurgia só falar um pouquinho e aí as principais cirurgias cardíacas que a gente recebe na nossa UTI são as cirurgias de troca valvar as de revascularização miocárdica e a cirurgia teoricamente que não seria uma cirurgia mas um procedimento que a ablação mas são as coisas que a gente tem mais que eu me lembrei na hora de fazer então as trocas valvárias os pacientes eles têm todo mundo tem quatro o coração tem quatro válvulas a mitrala óptica tricuspirpulmonar pacientes com valvopatias são pacientes que tem normalmente insuficiência cardíaca aí vai depender se vai ser de direita ou esquerda depende da válvula que for a doença ela é progressiva e elas têm necessidade de troca quando normalmente o paciente tem repercussão hemoginâmica então paciente que vai ter hipoperfusão que vai ter congestão vai ficar com às vezes fazendo edema de repetição edema de membros superiores e aí vai depender dos sintomas para decidir a questão das válvulas e vai defender de quanto que vai ser feito essa troca das válvulas e atualmente existem as válvulas mecânicas e as biológicas as biológicas hoje com tecido de porco e as válvulas mecânicas são aquelas metálicas né e a gente tem só ficar muito atento nas metálicas né com a questão são pacientes que utilizam que vão para casa utilizando vafarina e aí a gente tem que na alta no caso dos pacientes que vão para a enfermaria né tem muita atenção em explicar para eles né a utilização da vafarina e de ficar atento né dessa quem utiliza principalmente as válvulas as válvulas metálicas e aí a revascularização miocárdica né o tratamento da miocardiopatia isquêmica normalmente acometida por empatagudo miocárdio principalmente nas que acometeram mais de uma coronária e aí ele é o melhor tratamento que tem tanto da angina instável para tirar aquele às vezes não consegue pelo catequerismo tirar aquele trombo então o paciente precisa ir para a cirurgia cardíaca para fazer e o paciente é feito nada mais é feito do que uma ponte né ele vai ele vai fazer uma nova refazer uma nova circulação então ah ele fez uma ponte safena ponte mamária então ele pegou ali um enxerto dessas nossas dessas nossas veias artérias e aí ele vai pegar e vai fazer essa ele vai fazer uma nova circulação né para essa nova circulação para ter uma circulação coronária melhor claro e e aí por isso que os pacientes da revascularização normalmente eles chegam a gente recebe muitos pacientes no braço né e da perna que é feito da safena e da radial são as que a gente mais vê e aí são pacientes que chegam com dreno enfim e a ablação também que é um dos procedimentos mais comuns assim um dos procedimentos que a gente recebe também que ele é um procedimento realizado na hemodinâmica que ele é destrói na verdade por queimação seja queimação por calor ou frio eles vão colocar ali um cateta e vão colocar lá no local que está ali gerando um impulso né que a ablação ele vai tratar ele serve para quê? para tratar as arritmias e as arritmias que não estão saindo então se o paciente tem uma arritmia está ali seja o problema está lá no a gente precisa o nosso ritmo normal ele sai do nó do sino atrial né e vai para o nosso atrio ventricular e etc e aí a partir do momento que você tem outros impulsos então a ablação ele vai lá ele com o cateta ele vai queimar para que esses impulsos não sejam mais gerados e impedir que o paciente faça arritmias a ablação acontece muito com os pacientes que apresentam arritmias e que tem alguma estabilidade que vai apresentando estabilidade durante a vida e aí é feita a ablação porque algumas arritmias não tem nenhuma repercussão hoje não porque tem vários pacientes por aí que vivem com FA e vivem normal tomando medicação e não precisam fazer a ablação e aí quais são os primeiros cuidados de enfermagem né a literatura certo a literatura hoje ela tem que tem uma um artigo que eu li para fazer essa essa aula que ela fala que as primeiras 24 horas são as mais importantes mais críticas para esses pacientes pós cirurgia cardíaca principalmente quanto maior a cirurgia cardíaca mais grave o paciente é né e aí eles falam que essas primeiras 24 horas que o ideal seria não manter o paciente entubado nas primeiras 24 horas porém aí vem toda a discussão da questão de manter ou não a entubação e às vezes você fazer outra ter outras complicações relacionadas ao fato de manter o paciente entubado então assim vai muito do manejo de cada médico de cada UTI tem médico que gosta de manter o paciente sedado tem paciente tem médico que não gosta então assim mas por exemplo se o médico decidir que vai entubar no pós-operatório imediato a gente tem que ficar muito atento nesse paciente porque é um paciente que pode apresentar congestão que pode piorar então estubou fica ali sempre de olho normalmente são pacientes que vem com PAI que vem com dobuta que vem muitas vezes com nora mas muitas vezes não vem com nora mas na maioria das vezes vem com dobuta então a gente olhar ali a perfusão ver como é que tá fazer a escuta ver se tem congestão ver se o paciente tá urinando ver como é que tá os drenos se o dreno tá sangrando se não tá se tá funcionando a escutar bulhas cardíacas ver se tem tamponamento cardíaco se tá hipofonética se não tá então esses pacientes são pacientes que a gente precisa tá ali muito pertinho pra que numa numa complicação a gente consiga agir o mais rápido possível e além disso a literatura também fala que pacientes que tem essas intercorrências nas primeiras 24 horas são pacientes que tem os desfechos os piores prognósticos os piores desfechos e aqui falar também das arritmias cardíacas que é uma das dos diagnósticos que a gente também recebe muito na UTI e aí eu vou começar falando das arritmias cardíacas falando só a diferença aqui de cardioversão e desfibrilação a cardioversão nada mais é do que o choque sincronizado ao QRS a fim de evitar arritmias malignas como o FV como a FV que ela tem uma alta taxa de mortalidade então você consegue fazer a cardioversão nas arritmias que você tem a presença do QRS que você consegue ver ali o QRS então táxupra FA flutter TV 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 monomófica né porque às vezes a e a na TV monomófica na polimófica você vai desfibrilar porque são múltiplos focos e aí e a desfibrilação nada mais é do que a descarga a descarga elétrica o choque sem você sincronizar e lá no nosso ventilador lá no nosso monitor lá no nosso desfibrilador se eu não me engano o desfibrilador que a gente tem aí na UTI ele é o ele é o monofásico se eu não me engano eu acho que é o monofásico não é o bifásico a gente tem o nosso monitor é o bifásico o nosso monitor não desculpa o nosso desfibrilador é bifásico então como é que se utiliza na parada cardíaca a cistolia enfim a cistolia a ESP a gente não não choca né quais são os ritmos chocáveis FV e TV sem pulso e na TV você não vai sincronizar no nosso ventilador vai ser de 120 a 200 joules e aí volta para para compressão né e no caso da TV se a TV ela não for tratada lógico ela vai evoluir para a FV e a FV como já falei ela tem uma alta taxa de mortalidade a FV também é a mesma a mesma dose normalmente 120 a 200 o que é que a gente vê na prática normalmente os médicos começam com 120 às vezes com 150 e ele só deixa para fazer 200 no final eu não lembro agora qual é a a porque a gente já teve essa aula de parada eu não lembro agora qual é a orientação da da RAR mas aí depois a gente vê isso mas aí vai depender muito de como o médico vai fazer ou então a gente mesmo porque nós enfermeiros a gente tem a gente pode chocar o paciente a gente tem essa não é autorização o nome mas a gente tem é legal a gente fazer isso não é proibido então ok e nos pacientes com parada é isso e nos pacientes que não que não estão em paradas normalmente a gente se prefere cardiovetter esses pacientes a cardioversão ela é principalmente química quando o paciente tem está em estabilidade hemoginâmica então paciente com FA de alta resposta você começa a fazer paciente com FA e com flutter você faz a amiodarona tenta fazer a amiodarona tenta fazer sedilaníde tenta fazer lidocaína enfim você tenta fazer de alguma coisa química porém se o paciente tiver instabilidade baixo débito hipotensão congestão você vai para cardioversão então você vai cardioverter pacientes com FA com flutter com TV monomórfica e você vai chocar o paciente desfilar na TV polimórfica e aí na FA você vai utilizar de 100 a 200 diálogos começando pelo mais baixinho tanto no FA como no flutter você vai começar mais baixo com essa dosezinha mais baixa de 100 o flutter você tem que ter um pouquinho mais cuidado do que FA e a TV monomórfica você também vai cardioverter nessa mesma que está ali em cima de 120 a 200 e a TV polimórfica você vai desfilar também nessa mesma coisa de 120 a 200 e vai depender de como os choques vão acontecendo se o paciente vai sair ou não e quais são as arritmias principais as que a gente vê mais as arritmias elas podem ser as atriais e podem ser as ventriculares então as arritmias atriais a gente vê paciente com táxi supraventricular com paciente com a diferença de paciente com fibrilação atrial e táxi supra na verdade paciente táxi supra é toda por exemplo fibrilação atrial é um ataque cardíaco supraventricular qualquer ataque cardíaco que está acima do ventrículo está no átrio então todas elas são supraventriculares porém como que a gente diferencia isso normalmente a ataque cardíaco supraventricular ela vai estar com o QRS estreito e um RR regular desculpa ela pode ser de RR regular e ela pode ser de RR regular e os dois o QRS está estreito na fibrilação atrial de alta resposta normalmente a fibrilação de alta resposta ventricular ela é um ataque cardíaco supraventricular porque você não consegue ver ali qual é o ritmo que o paciente está fazendo na maioria das vezes se você consegue ver que o paciente está fazendo uma fibrilação atrial de alta resposta você faz uma CG e você consegue ver que é isso que é uma FA ok mas muitas vezes a atacardia ela está tão elevada que você não consegue diferenciar os ritmos você não consegue diferenciar se é um ataque cardíaco por reentrada nodal se é um ataque cardíaco atrial se é um flunter se é multifocal você não consegue e aí na atacardia supraventricular o que é que se faz na atacardia supraventricular a droga de escolha é a adenosina se você não sabe o ritmo a adenosina e aí como que se usa a adenosina a adenosina a primeira dose você pode fazer até três doses a primeira dose de seis miligramas que é uma ampola você vai fazer uma ampola hoje em dia se fala existe hoje se começou a falar tem uma discussão aí falando sobre o uso da adenosina seja ela pura no triway ou seja ela diluída com soro fisiológico né e até estava lendo acho que está com um mês mais ou menos estava lendo essas discussões e falando que não existe diferença na verdade existe até o paciente quando usa adenosina na seringa na seringa de 20 diluído ele tem uma melhor resposta de acordo com esse estudo do que paciente que a gente utiliza a dose pura com um flush de soro fisiológico porém o que a sociedade brasileira de cardiologia ou que as sociedades aí elas indicam é fazer a adenosina dessa forma que a gente aprendeu que você pega o triway você vai abrir a ampola de adenosina e imediatamente você vai fazer essa essa medicação no paciente por que imediatamente porque ela vai perder a ação quanto mais tempo ela ficar ali fora então se você abriu a ampola colocou na seringa já tem que fazer imediatamente e avisar pacientes claro se ele estiver orientado que ele vai ter uma sensação de morte que normalmente pacientes passam muito mal eu via muito na emergência cardiológica que eu trabalhava tinha muito paciente que já tinha ele já sabia que estava com taxopro então a gente recebia às vezes numa semana o mesmo paciente duas, três vezes ele ia se apatimar adenosina e ir embora então eram pacientes que tinham arritmia tinha FA ou flutter e fazer uso de drogas álcool e etc e aí ele acabava fazendo essas taquicardias sobreventriculares já era tipo a gente nem ele nem sentia mais esse efeito de de quase morte a maioria deles assim quando tem muitos episódios eles nem nem tem isso mas paciente que usa uma vez nossa você tem que ficar e esses pacientes eles precisam necessariamente obrigatoriamente estarem monitorados então a adenosina ele vai fazer o que? ele vai abrir em termos mais assim ele vai abrir o ritmo e você vai conseguir identificar o que é se é FA se é flutter qual tipo de arritmia é na UTI talvez a gente vai fazer exames para identificar teria que fazer rôter mas enfim eu trouxe aqui mais para a nossa prática e aí se por acaso uma dose não der certo você vai repetir a dose 2 a dose 3 com duas ampulas cada e aí se não der aí realmente você vai ter que ir para cardioversão vai ter que ir para para cardioversão nesses pacientes e aí passando para a fibrilação atrial a fibrilação atrial ela é muito ela é muito encontrada nos pacientes ela é uma das principais arritmias encontradas nos pacientes que tem insuficiência cardíaca ele é extremamente deleutério para esses tipos de pacientes porque ele reduz débito cardíaco ele aumenta o consumo de oxigênio miocárdico ele vai causar hipoperfusão coronariana porque o paciente vai ter uma alta frequência cardíaca com isso o consumo de O2 vai diminuir e a coronária vai acabar sendo lesionada então nesses pacientes é utilizada a droga de escolha principal é a amiodarona e se a amiodarona não resolver faz a cardioversão a cardioversão elétrica e aí pacientes que tem FA tem alto risco de AVC esquêmico nossa lá na a gente quando eu trabalhava na unidade de AVC a gente recebia muito paciente que a fisiopatologia do AVC dele era cardioembólico ou seja pacientes com FA que acabavam fazendo o AVC então esses pacientes eles têm que ter acompanhamento fazer uso de anticoagulantes e evitar 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 infecção e evitar qualquer coisa que possa aumentar a frequência cardíaca então atividades físicas muito intensas então tem que ser tudo com muita cautela com sempre com o médico acompanhando e aqui eu trouxe o ritmozinho da FA então FA você não tem aí o átrio ele tá fibrilando então você não consegue visualizar onda P então você olha aqui nesse ritmo você não tá conseguindo ver onda P você só vê várias coisas tentando se imitar a onda P mas você sabe que mas você olha e você não consegue identificar onde está a onda P esse é um FA e o ritmo dele é irregular o floteatrial o floteatrial ele é a segunda arritmia mais comum ele só perde da FA ele é uma arritmia que tem um QRS irregular porém o átrio é irregular ele pode ser paroxíntico ou persistente igual a FA o paroxíntico é aquele que ele cessa espontaneamente vem e vai de forma espontânea não precisa fazer nada vai embora ele pode ser sintomático ou não também tá associado a eventos trombimbólicos e é o principal é a principal arritmia aliás não é a principal arritmia ele quando você não consegue fazer a cardioversão elétrica você vai fazer a ablação que pra esses pacientes é o de tratamento preferencial o FA a FA você ainda consegue tentar fazer uso de antiarrítmicos antes de pensar em ablação do que o floteatrial e aí o floteatrial tem aquela onda onda F serrilhada que é RS regular onda F e a presença de onda F você não consegue ver onda P só o o átrio aí só fazendo que é característico aqui no ECG essa onda F e aí falando das arritmias agora ventriculares a fibrilação ventricular ela é são pacientes que não vão ter pulso ele não tem débito cardíaco não consegue produzir débito cardíaco então normalmente esses pacientes e muitas vezes você vai ver ele como se ele tivesse convulsionando na verdade ele cai assim no chão e ele começa a se tremer e isso às vezes nada mais é do que uma fibrilação ventricular por baixo débito então quando você vai monitorizar você tá olhando lá que o ritmo tá totalmente totalmente desorganizado você não consegue visualizar onda nenhuma então nesse paciente aqui você tem que chocar corre pega o o desfrilador e vai quanto antes melhor porque esses pacientes evoluem muito rápido para a cistolia principalmente pacientes que fazem infarto que vão ter choque cardiogênico eles tem muita fibrilação alguns pacientes que infartam se apresentam com fibrilação ventricular durante o período enquanto não faz o cateterismo né é muito interessante tem até um 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 SCG bem característico de quando você sabe que aquele paciente vai vai pode fibrilar né que eles falam que é uma um um supra em lâmbida e aí quando você vê esse supra em lâmbida que ele é bem suprado ele é bem suprado aí você fica de olho nesse paciente que o risco dele fibrilar é muito alto e aí além do da da FV tem a TV né a tacar de ventricular que ela é definida por três ou mais batimentos de origem ventricular então se é ventrículo a gente sabe que está associada ao QRS então o QRS é alargado e aí ele pode ser de foco único de foco múltiplo ou seja ela pode ser a TV monomófica e a polimófica e ela pode ser sustentada ou não sustentada então a não sustentada o paciente está ali fazendo TV não necessariamente ele vai não necessariamente ele vai estar sem pulso você vai ver pode ver vários pacientes fazendo TV e está aqui bem conversando principalmente as não sustentadas que terminam espontaneamente antes de 30 segundos e as TVs sustentadas são pacientes que se mantêm aí nessa TV e aí esses pacientes sim eles vão apresentar instabilidade muitos deles vão acabar rebaixando porque não vai ter débito o QRS está ali não está conseguindo manter débito cardíaco então ele vai apresentar um rebaixamento e aí o tratamento da TV monomófica é utilizado a amiodarona a amiodarona é utilizada em soro glicosado também é utilizado lidocaína nesses pacientes a gente vê muitos pacientes que fazem arritmias ventriculares em uso de bomba de lidocaína também e a TV polimófica ele vai ser diferente porque como ele está em vários focos você utiliza o sulfato de magnésio que ele também ele é um ele age como um antiarrítmico em muitos casos esses pacientes vão precisar de um marcapasso transvenoso passado o mais rápido possível e a utilização da lidocaína é V e aí eu trouxe aqui a TV monomófica que você vê que o QRS ele está alargado mas ele se mantém da mesma forma você consegue ver que ele está saindo do mesmo foco ele está organizado entre aspas você consegue identificar e a TV e a polimófica que a principal é a tosagem ponte que ela é você consegue ver que os focos são múltiplos os QRS eles estão aí de vários tipos de anatomia diferente então você sabe ali que são vários focos esse paciente muitas vezes eles tem que evoluir para o uso do marca passo que eles vão acabar tendo uma estabilidade muito grande além disso também tem os bloqueios atroventriculares seja o BAV de primeiro grau que no caso que os BAVs eles são ele acontece devido a atraso ou interrupção da condução do impulso elétrico entre atro e ventrículo ele está ali ou relacionado ao fecho de ris ou relacionado ali às fibras de porquins enfim tem alguma coisa que está barrando ali e ali e aí ele vai ser de primeiro de segundo ou de terceiro grau né e quanto maior o grau quer dizer que tem um maior bloqueio então o primeiro grau ele aumenta o intervalo do PR e toda onda P ele vai conduzir o QRS o de segundo grau ele tem dois tipos ele pode ser com aumento progressivo do intervalo até que não ocorra a onda P e ele pode ser acontecer de forma abrupta então aqui tem P aqui não tem P tem duas que não tem P uma que tem P outra que não tem P então essa é do tipo 2 e mas o que mais interessa pra gente na UTI é o o BAVT que é normalmente o que a gente mais recebe que a gente mais que a gente mais recebe na UTI né que é a interrupção completa do estímulo entre atro e ventrículo e aí você consegue ver no SCG que ele vai ter um ritmo diferente então uma onda P vai conduzir um QRS depois ela não vai conduzir depois ele vai ter duas ondas P depois e aí você vai pegando você pega aqui a onda P e depois você vai contar o QRS e você vai ver que eles estão em ritmos totalmente diferentes e além disso esses pacientes vão se apresentar com uma bradicardia abaixo de 40 normalmente é como você vai encontrar esse paciente como eles vão se apresentar e aí falando aqui da monitorização cardíaca a principal monitorização cardíaca invasiva que a gente tem que eu deixei para falar no final do Swangans que é basicamente a principal coisa de monitorização invasiva cardíaca que a gente tem porém a gente não utiliza no HC então assim eu trouxe só mesmo como uma curiosidade então o Swangans ele é um catete de artéria pulmonar ele é excelente para grandes cirurgias cardíacas pacientes pós-transplantados porque você consegue ter índices fidedignos de índice cardíaco você consegue medir débito cardíaco pressão do átrio direito então assim ele te dá índices cardíacos muito mais fidedignos que você precisa para poder fazer o manejo dos pacientes muito graves de grandes cirurgias pacientes pós-transplantos tá e aí aqui falando do débito cardíaco né como que porque que a frequência cardíaca ela é tão importante no débito cardíaco porque ela está totalmente interligada quanto maior a frequência cardíaca você vai ter um débito cardíaco melhor então se você tem uma frequência cardíaca de 40 o teu débito cardíaco vai cair vai ser bem menor né então se você tem isso em mente você e além disso também tem o volume sistólico né então o volume sanguíneo que o paciente tem então ele precisa por exemplo existe tipos de infarto que o paciente infarta por anemia então assim ele chama se não me engano é infarto do tipo 2 que é por falta de volume sanguíneo que aí o paciente acaba fazendo essa hipoxemia não por trombo mas ele faz por por falta de sangue né por hipóxia por hipóxia devido a essa troca né e aí o cateto de aterra pulmonar de o swangans ele também vai te dar uma pvc ele vai te dar uma pai o cateteria e aí aqui também coloquei do cateterismo cardíaco mas que eu já falei né que você que ele é utilizado também pra pra investigar a doença presença de insuficiência cardíaca e etc a saturação venosa de oxigênio também já falei que ele indica aí o balanço entre oferta e consumo global de oxigênio voltando aqui a falar do cateto de artéria pulmonada é do swangans ele é ele é ele é mais utilizado no choque cardiogênico desses pacientes mas ele pode ser utilizado também no choque cético ele também pode ser utilizado em outros tipos de pacientes nos pacientes graves porque ele vai te dar uma uma visão muito mais fidedigna do consumo de miocárdio de lesão de coração e aí aqui eu trouxe como ele é a passagem do cateto de swangans ele é bem interessante né porque ela você vai olhando pelo monitor e a partir do ritmo que ele vai te dando do ritmo não desculpa da onda que ele vai te dando do monitor você vai sabendo por onde que esse que esse é por onde que o transdutor ele tá então às vezes é o nosso cuidado de enfermagem é prestar atenção qual a onda que ele tá porque às vezes o cateto ele pode vir ele pode sair do ele pode sair do ai meu Deus esqueci agora ele pode sair de onde o médico colocou lá da artéria pulmonar e aí e ir pra outro canto de onde você queria que ele tivesse e ele tem várias vias ele tem via pra medicação e ele tem as vias e ele tem o transdutor que é pra onde você vai monitorizar esse paciente e é isso que eu já falei e é isso prontinho e aí e aí